e fala meus queridos amigos do canal esse vídeo é um vídeo que motivou minha vida é um vídeo que eu recebi agora cedo e esse vídeo quero passar para aquelas pessoas que não tem nada o que fazer na vida que só sabe falar mal da vida dos outros veja esse rapaz veja a felicidade desse homem vê se esse rapaz propaga a desgraça esses rapaz propaga a maldade vamos repensar um pouco mais sobre a vida agorizada vamos ser feliz vamos cuidar das nossas coisas vamos parar de se importar com a vida dos outros tá bom beijo pra vocês aí hoje o soludos especial vai para o nosso querido amigo miguel gimenez buenos dias meu querido como estás muito bem acabei de ver o vídeo e cheguei a ficar até emocionado porque a gente pensa que tem problema na vida problema a gente não tem nenhum e mandar um grande abraço para você para o nosso querido amigo Nogueira essa semana semana mesmo botar enviando um boné para você aqui é o nosso amigo miguel ou enviar o nosso neto também para o nosso querido amigo Nogueira tá aí ó né vamos enviar o copo também do roberto queiroz tá enviando a taça também que eu mandei fazer aqui ó vou mandar de presente para vocês aí tá bom grande soludos fiquem todos com deus grande abraço aí pesada viu